Olá, você vai ver a seguir no TV Esportes deste sábado. A orogoianense e a CBF começam a decidir amanhã o título de campeão da Liga Gaúcho de Futsal. Tem decisão também nos gramados, cruzeiro e futebol com vida são os finalistas da terceira divisão do estadual. Depois do título gaúcho, as gorias do Internacional entram em campo para disputar a terceira edição da Leite Cup em São Paulo. Olá, muito bem. Abrimos o TV Esportes destacando a decisão da Liga Gaúcho de Futsal, o Gaução 2023. Amanhã tem o primeiro confronto pelo título e acontece em Uruguaiana e a TVE irá transmitir com exclusividade em TV aberta. O uruguanense e a CBF de Carlos Barbosa se enfrentam a partir das 11 horas da manhã no Ginásio Municipal Gilberto Oscar Schmidt. O time da fronteira oeste fez uma partida histórica na última terça-feira, passando pelo Passo Fundo. Com a derrota no jogo de ida em Passo Fundo, precisava da vitória e venceu no tempo normal por 3 a 0 e no minuto final da prorrogação conseguiu fazer o gol da classificação com Pedro Torres. Já a passagem da equipe da Serra para a decisão foi um pouco mais tranquila. Venceu os seus dois jogos das semifinais contra o Cerca de Casca pelo mesmo placar de 3 a 1. No jogo da volta, em Carlos Barbosa, Pedro Rei duas vezes e Fernando marcaram os gols que garantiram a laranja na decisão. A final do dia 10 de dezembro ocorre na Serra Gaúcha, no Ginásio Sérgio Luiz Guerra. Pois então, amanhã, a partir das 11 horas da manhã, transmissão aqui na TVE das finais do Gauchão 2023 de futsal. E a gente segue nas quadras. Durante a semana, nós conversamos com Eduardo Cerbaro, presidente do Cerca, que chegou nas semifinais do estadual de futsal. Cerbaro contou sobre o projeto de formação da equipe e o desempenho do time na temporada, surpreendendo favoritos. Bom dia, presidente. Parabéns. Muito obrigado pela sua atenção, conversar com a gente um pouquinho sobre esse trabalho que é realizado pelo Cerca. E esse ano, apesar de ter sido eliminado nas semifinais pela CBF, foi um grande ano para o Cerca desde a fundação. Bom dia aos ouvintes, bom dia ao pessoal aí da TVE. Um momento importante, um momento de bastante orgulho aqui para a região, para a cidade de Casca. A gente vem fazendo grandes trabalhos desde a retomada do Cerca em 2016, passo a passo. Então, a gente está todo ano evoluindo, procurando dar um suporte bom para o jogador profissional que está chegando aí. E a gente sabe que tem muito a crescer, mas esse ano, graças a Deus, a gente foi agraciado aí, sabe da importância da competição, sabe da grandeza. E a gente conseguiu fazer um grande trabalho e até, vou dizer com gostinho assim, que a gente podia ter chegado um pouquinho mais longe. A gente faz futebol, é isso aí, eu acho que a gente tem que agradecer bastante, então vamos procurar se fortalecer até com o próximo ano aí, para vir mais forte aí. Bacana. Bom, justamente, ao que que tu atribui esse grande trabalho de 2023, chegando às semifinais do Gauchão? Como é que foi projetado esse ano 2023 com atletas oriundos de base? E como foi a formação desse grupo de 2023? A gente vem de um trabalho sério, que daí envolve várias pessoas, né? Desde a nossa diretoria e, na verdade, a gente é todo um trabalho que não é remunerado, mas a gente pensa o ano todo assim, como fazer para ser forte. Então, a gente conseguiu, até pelo próprio treinador, que ele está aqui desde 2018, vai fazer cinco, seis anos no ano que vem, né? Então, ele tem muita participação nisso, o professor Rodrigo Lunardi. O professor Sander, que também foi a pessoa que batalhou muito e teve a coragem de retomar o cerca lá em 2016, ele com sua equipe de diretoria. Dá para você incluir o professor William, que é o que garimpa todos os jogadores. Então, em cima de um orçamento que a gente planeja no início do ano, a gente tenta formular uma equipe sabendo que por trás dela tem uma torcida apaixonada, uma cidade que respira futebol do salão. Então, é trabalhinho passo a passo e a gente também, o grande objetivo nosso esse ano, que a gente conseguiu bastante resultado, foi as escolinhas, né? Então, a base nossa, como ela ficou parada há muitos anos, né? Então, agora a gente está retomando a ter uma base forte, escolinha forte, para o grande objetivo nosso é, daqui a uns anos, a ter jogadores aqui da casa. Hoje, para ter uma ideia, só tem um jogador aqui da cidade que participa do elenco. Então, para nós, isso aí também é um desafio nosso e a gente quer muito chegar lá adiante e ter um pessoal aqui da cidade que possa fazer parte do grupo e jogar no nosso time. Pô, bacana. Bom, eu sei que tem um trabalho que é realizado com crianças desde os cinco anos, buscando esses talentos, buscando quem se destaca. Como é realizado esse trabalho junto a essas crianças, junto a escolas, a comunidade, de modo geral, leva também essas crianças? Como ocorre esse trabalho junto na cidade de Casca? A gente tem um trabalho, as escolinhas são divididas dos cinco até os 15, ano que vem a ideia é até os 17, né? Para, realmente, a criança que chegava nos 17 anos poder utilizar ela para o profissional depois. Então, esse ano, a gente procurou fazer um trabalho intenso, um trabalho de competição, né? A gente participa de campeonatos regionais e, principalmente, a TARCA-TG, que é praticamente um estadual, né? Que daí a gente consegue fazer com que essas crianças entrem numa competição de mais alto nível, que é muito importante para a formação delas, não só como atleta, mas a gente procura sempre dizer que a escolinha é um passo para... E a gente trata muito da educação dela, da saúde, né? Então, esse... e agrega muito o lado da família, né? Os pais participam muito. Então, é esse engajamento aí que a gente procura fazer com a entidade e repercute muito no time profissional mesmo, que é o time adulto. Bacana. Bom, planejamento para falar... Por falar em planejamento, planejamento de 2024. A base da equipe se manterá? Haverá muitas mudanças? Até mesmo a questão da comissão técnica? Como é que você está pensando aí o próximo ano de 2024, presidente? A gente já está trabalhando forte nessa renovação, né? A ideia é segurar a base principal desde a comissão técnica, como os atletas, né? A gente sempre procura também olhar para o lado do apoiador, né? Esse ano, a gente vai ter uma função que a gente vai ter que se adequar. Por enquanto, o nosso maior apoiador, que é o projeto pró-esporte do governo estadual, por enquanto, a gente não sabe ainda por qual motivo, né? Mas a gente não está sendo contemplado para 2024, né? Então, a gente vai buscar caminhos, assim, para tentar ser contemplado por esse projeto pró-esporte, né? Que é via governo estadual. E depois, em cima disso, a gente vai levantar recursos aqui da cidade para poder vir forte para o ano que vem. Porque o nível cresceu muito, esse ano já está forte, ano que vem vai subir um pouquinho mais. Então, a gente quer e quer muito dar um passo a mais para tentar ficar forte como entidade. Maravilha, bacana. Presidente do Cerca de Casca, Eduardo do Cerbaro, muito obrigado, boa sorte, baita projeto, baita trabalho realizado pelo Cerca e pela cidade de Casca. E muito obrigado mais uma vez, grande abraço, valeu. Obrigado, obrigado por vocês darem esse espaço para nós aí e poder mostrar um pouquinho mais da nossa cidade, da nossa equipe, principalmente da nossa torcida aí, que realmente é apaixonante e a gente gosta muito de fazer futebol do salão aqui na cidade. Show, grande abraço, valeu. Cruzeiro e Futebol com Vida começam a decidir, neste domingo, o título da Série B, a terceira divisão do futebol gaúcho. De um lado, o Centenário Cruzeiro, um dos clubes mais tradicionais do Rio Grande do Sul, que tem na sua galeria de troféus o título gaúcho de 1929. Do outro lado, o futebol com Vida, uma das agremiações mais jovens do estado, fundado apenas no ano passado. Os finalistas da terceirona já se enfrentaram no campeonato deste ano. Foi na primeira fase da competição e a equipe estrelada ganhou por 3 a 0. O caminho cruzeirista até a final foi quase perfeito. Invicto, o time agora, sediado em Cachoeirinha, disputou dez partidas até aqui, com oito vitórias e apenas dois empates. Nas semifinais, deixou pelo caminho o Gramadense, com triunfos nos dois duelos. Já o futebol com Vida, para chegar à decisão, passou pelo Igrejinha, num confronto mais equilibrado, decidido apenas no placar agregado. Os duelos da final da terceirona serão disputados no mesmo local, a Arena do Cruzeiro, nos próximos dois domingos, ambos com início às três horas da tarde. Vamos agora para um rápido intervalo, mas já voltamos aí com mais TVE Esportes. Estamos de volta aqui com o TVE Esportes. E as gurias do Internacional são campeãs gaúchas de 2023. Agora, as coloradas somam dez títulos estaduais, cinco deles após a volta do futebol feminino ao clube em 2017. Na final, em dose dupla com o Grêmio, vitória por 2 a 0 no primeiro clássico, no Beira Rio. No confronto decisivo, um empate por 1 a 1 serviu para garantir a taça, com direito à festa na Arena Tricolor. Veja os bastidores da Conquista Vermelha e Branca nas imagens divulgadas pelo Internacional. A gente precisa entrar com esses dois pensamentos hoje. Ter intensidade em todos os momentos e coragem para jogar. Coragem para entrar lá dentro, olhar para aquele troféu e falar, eu vou sair com ele. Nós já colocamos uma das mãos nela, falta outra. Então a gente vai lá e pega, nem que seja na marra, mas a gente traz esse troféu para cá. Um, dois, três e três! MARCIA HOля JANES 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 Amém. Amém. Mas a temporada das gorias do Inter ainda não terminou. Amanhã elas voltam a entrar em campo. Agora para disputar a terceira edição da Ladies Cup. Competição que reúne em São Paulo outros cinco times brasileiros. Um colombiano e a seleção do Paraguai. A estreia das meninas do Inter é contra o São Paulo às 8 horas da noite deste domingo no estádio Bruno José Daniel. No banco uma novidade de peso. Breno Basso, o novo treinador das alvirubras. Lucas Piscinato, que comandou o time na conquista do título estadual, vai orientar o Corinthians a partir do ano que vem. Basso tem 38 anos e estava no Atlético Paranaense. O Mato Grossense chegou a Porto Alegre no meio da semana. Mal teve tempo para conhecer o elenco e já vai entrar em ação na Casamata na Ladies Cup. Na equipe colorada, uma ausência importante. A jovem atacante Priscila, convocada pela primeira vez para a seleção brasileira principal. O Inter ficou no grupo A, que além das São Paulinas, tem Cruzeiro e Atlético Nacional. As colombianas, em outubro, venceram as coloradas na disputa do terceiro lugar da Taça Libertadores. Na chave B estão Flamengo, Ferroviária, Santos e Paraguai. Os times disputam três jogos dentro do respectivo grupo. E os primeiros colocados vão fazer a final no dia 10 de dezembro, no estádio Canindé. Na edição do ano passado, as coloradas perderam a decisão por 1 a 0. Hoje à tarde vai ser disputado o título estadual de vôlei feminino entre Universidade de Passo Fundo e Sojipa. E durante a semana conversamos com Gilberto Belaver, treinador e coordenador técnico da equipe da UPF. Confere aí. Bom dia, Gilberto. Muito obrigado pela gentileza aqui, nos dar atenção aqui na TVE, no TVE Esportes, falar sobre vôlei, vôlei aqui do Rio Grande do Sul, vôlei feminino. E o Passo Fundo, a Universidade de Passo Fundo, chega aí com uma ótima campanha. Como é que está chegando para essa final aí? Bom dia. Bom dia, bom dia a todos aí da TVE Esportes. Eu que agradeço aí a possibilidade de nós podermos divulgar, nossa equipe, divulgar principalmente o Campeonato Gaúcho, essa retomada do gauchão de vôleibol adulto. Estava em stand-by por alguns anos, em virtude também da pandemia, enfim. Mas nós temos um projeto, Germano, de 10 anos aqui na Universidade de Passo Fundo, junto com empresas. O nosso time é formado principalmente por universitárias que conseguem dividir o seu tempo entre a universidade, entre seus afazeres diários do dia, como estudante, algumas como mãe, outras como filhas, enfim, e atletas de vôleibol. Então, desde 2013, nós temos essa parceria com a BH, que é uma empresa de biodiesel aqui de Passo Fundo, e a Universidade de Passo Fundo, fazendo com que tenha esse link entre o estudo, entre o momento acadêmico e também ser atleta. E nesses 10 anos aí, chegamos à nossa terceira decisão de Campeonato Gaúcho, que nos deixa muito honrados, muito felizes e, obviamente, com uma ansiedade e uma responsabilidade grande por jogar em Passo Fundo, jogar de frente ao nosso torcedor. Isso é importante para nós, como projeto, né? Divulgar cada vez mais a nossa ideia quanto esporte competitivo e também formativo, que é o objetivo da Universidade dos Parceiros. Legal. Bom, o Passo Fundo chegou com uma ótima campanha, venceu todas as partidas na fase de grupos, não é? Sim, sim. Nós vencemos todas as partidas, foram seis jogos na primeira fase e, com esses seis jogos, nós conseguimos trazer essa final para casa e é jogo único, né? Então, é um jogo sempre tenso, tem esse... O a mais aí, né? Que a gente fala, né? Uma pitada a mais. Porque, por mais que a tua campanha tenha sido vitoriosa, campanha de 100%, quando você chega nessa possibilidade de um único jogo, né? Onde as coisas podem estar naquele dia um pouco diferente ou para um lado ou para o outro ou um sentimento de uma jogadora, enfim. Mas a gente está bem preparado para isso, né? Nós tivemos, durante o ano, várias competições. Jogamos os Jogos Universitários Brasileiros em Joinville e conseguimos fazer o Rio Grande do Sul subir de divisão. O Rio Grande do Sul estava na terceira divisão. Então, tentamos ano passado em Brasília, não conseguimos. Ficamos em terceiro lugar. E esse ano, chegamos na final contra o Rio de Janeiro e tivemos já um percalço na final, né? Mesmo subindo, o percalço foi de não ter vencido a final. Depois está ganhando o jogo de 2-7 a 0 e perdemos o jogo no tie-break. Então, isso faz com que a equipe fique mais madura para algumas situações, né? E a gente não quer ser pego de surpresa, de forma alguma, nesse dia, nesse sábado aí, diante do torcedor. Estamos treinando bastante, né? Treinamos todos os dias, estamos treinando todos os dias para preparar aí não só o corpo, não só a parte técnica e tática, mas também a parte emocional que vai contar muito nessa final. Bacana. Bom, tu começaste falando sobre o projeto vôlei na Universidade de Passo Fundo, mas também um pouquinho sobre a questão do vôlei aqui no Rio Grande do Sul. Pois é, é uma realidade nossa. Justamente tem atletas do próprio Universidade de Passo Fundo aí que estão na final, são atletas que estão na graduação, tem essa, vamos dizer assim, essa mescla de atletas que são graduandas de outras áreas, não só de educação física, mas tem de direito, tem também de outras áreas. Como é que está essa questão também de formação de atletas do vôlei gaúcho? A gente tem muitas equipes aí no mirim, no infantil, no juvenil, e aí às vezes quando chega ali o Rio Grande do Sul, perde muitas atletas para outros estados. Como é que se pode, vocês firmaram parcerias aí, como justamente aí, depois desse retorno, de bom, cinco, seis anos aí sem o vôlei no adulto, uma final gaúcha, como retomar justamente esse caminho aí de vôlei, tanto masculino, quanto no feminino aqui no estado? Perfeito, viu, a tua pergunta. Nós temos esse ato aí e nós temos muita base no Rio Grande do Sul, né? O Rio Grande do Sul sempre foi o momento que a gente fala que é um celeiro de atletas, né? E foi isso, aqui em Passo Fundo nós temos dois exemplos, né? Que é o Gustavo e o Murilo Endres, um campeão olímpico, um campeão mundial, enfim. E sempre tivemos boas possibilidades, isso falando em Rio Grande do Sul, de equipes de base. Só que quando chega ali naquela fase de término do período escolar, ensino médio, que você tem que tomar uma atitude, né? Que é, vou continuar jogando, vou estudar, vou só estudar, enfim. os grandes centros, principalmente hoje, os dois grandes centros no Brasil, fica em São Paulo e em Minas Gerais, eles vêm através dos campeonatos brasileiros, tanto universitários como o Campeonato Brasileiro de Seleções, né? Eu fui treinador da Seleção Gaúcha Juvenil durante quatro temporadas e senti na pele isso, né? Que muitas das nossas atletas que eram já juvenis, nós havíamos convocado elas, mas elas já estavam jogando por outros clubes fora do Rio Grande do Sul. Então, até para o treinamento ficava um pouco mais difícil. Então, elas veem nesses clubes a oportunidade de seguir uma carreira dentro do vôleibol. Sim, sim. O que nós da AR Vôleibol Passos Fundo, junto com a Universidade, com a Biente, com outros parceiros, fizemos em 2013? A tentativa de quebrar um pouco desse ciclo da saída das jogadoras. E, para a nossa surpresa, eu sempre digo que esse nosso projeto é um projeto mais longevo, que eu conheço em questões de parcerias, de sempre o mesmo parceiro durante tanto tempo. Nós temos várias equipes no Brasil que têm uma determinada parceria por um determinado período, um ano, dois no máximo, e vão trocando a parceria, né? Essa parceria fez com que a gente conseguisse fazer o caminho inverso em alguns momentos. Nós temos atletas daqui de Minas Gerais, do Paraná, de Santa Catarina, obviamente, do Rio Grande do Sul. Então, isso começa a quebrar um pouco o ciclo de não só sair, também nós temos a possibilidade de trazer algumas atletas. Bacana. Então, eu acho que... Perdão. Bacana. Não, a gente vai ter que... Vamos retomar futuramente aí essa conversa, falar um pouquinho mais sobre o vôlei aqui do Estado, mas, primeiramente, eu quero agradecer, a gente teve uma ideia justamente desse trabalho que é realizado pela Universidade, também dessas parcerias. Boa sorte, boa sorte, e a gente com certeza vai estar de olho aí nessa final, tá bom? Um grande abraço, obrigado Gilberto Belavera. Valeu! E para quem curte esportes praticados com a bola oval, todos os caminhos levam ao Estádio Coelhão em Guaíba. A terceira edição da Copa Sul de Flag começou neste sábado e segue até amanhã nas modalidades masculina e feminina. Dezenove clubes dos três estados do sul do país vão participar da competição pela primeira vez disputadas aqui no Rio Grande do Sul. Das seis equipes do torneio feminino, três são gaúchas. As meninas do Lions, time da capital que conquistou o último estadual, ficaram no grupo A junto com Crocodiles e Sirius. Na chave B estão Carlos Barbosa Chimangos e Erechim Coroados, que na primeira fase vão medir forças com o desterro Atlantis, vencedoras no ano passado. Já no masculino, 13 equipes vão em busca do título. No forte contingente gaúcho estão o bicampeão estadual Boêmios, os outros times da casa são Badgers, Canoas Bulls e Carlos Barbosa Chimangos. Na primeira fase, os participantes foram divididos em quatro grupos. Avançam para os mata-matas os dois primeiros. Se você está pensando que serão muitos jogos para poucos dias de competição, nem precisa se preocupar. O Coelhão tem três campos que serão utilizados em simultâneo. E como o estádio tem iluminação artificial, os primeiros mata-matas serão disputados na noite de sábado. E quem não puder dar um saltinho em Guaíba nos dias dos jogos, dá para acompanhar a transmissão ao vivo no canal do YouTube da Federação Gaúcha de Futebol Americano. Agora é hora de conferir os destaques da Agenda Esportiva para o final de semana. Vai até domingo o quarto Open de Balonismo de Torres. O evento que encerra as competições do balonismo no Rio Grande do Sul também será a última etapa do Campeonato Gaúcho de balonismo e contará com aproximadamente 20 equipes. Também serão premiadas as categorias Aspirante e Master pilotos acima de 40 anos. Para acompanhar as decolagens, é preciso se deslocar até a Avenida Castelo Branco 2290 em Torres. Dali, os veículos se dirigem para o local das partidas. Caso as condições meteorológicas permitam, os balões estarão no céu de Torres a partir das 5 da manhã. Também em Torres, na Prainha, acontece até domingo o encerramento do Circuito Gaúcho Júnior de Surf e a Harley Surf Kids. Serão aproximadamente 50 atletas divididos nas categorias Sub-18, Sub-16, Sub-14, Sub-12 e Sub-10, masculino e feminino, pró, open e aspirantes. Haverá premiação em dinheiro até a sétima colocação. O evento é uma realização da Federação Gaúcha de Surf. Neste sábado e domingo, acontece o Campeonato Gaúcho de Orientação Sprint. A competição será realizada em etapa única, constituída de três percursos na cidade de Santiago, fronteira oeste do Rio Grande do Sul. A característica dos percursos de sprint é a alta velocidade, onde serão testadas as habilidades dos participantes na leitura e interpretação do mapa com escolhas de rotas em ambientes complexos. Serão quase 100 atletas divididos nas categorias feminino e masculino do infantil ao veterano. E o TV Esportes vai ficando por aqui. A gente volta na segunda-feira e ao longo da semana sempre às 15 para o meio-dia. Bom sábado e domingo. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.